Olá pessoal bem vindos ao nosso programa cozinhando com Flávio Fischer a receita de hoje é a pedido de um seguidor aí uma pessoa especial que nós acompanha aí no YouTube também no Facebook e Instagram e a receita é de estrogonofe de nozes uma receita muito fácil de fazer muito simples mas muito saborosa nós vamos começar primeiro cozinhando leite condensado na palha de pressão vamos lá bom então vamos adicionar as latas de leite condensado aqui dentro e vamos cobrir com água vamos cozinhar então aproximadamente 40 minutos depois de cozido o leite condensado a gente se retira espera esfriar porque se tu abrir vai se queimar vai espirrar tá bom então vai ficar nessa cor aqui um quase um doce de leite né E aí vamos adicionar então nessa panela aqui adicionamos também nata aí a gente mistura bem bom pessoal dissolveu bem o leite condensado com a nata agora vou entrar com duas gemas misturamos bem e vamos agora deixar cozinhar aproximadamente uns sete minutinhos tá e vá sempre mexendo essa textura que a gente quer ó tá vendo ó textura linda tá bom agora as nozes estão picadas vou adicionar as nozes vamos misturar tudo gente aqui é uma delícia isso aqui é viciante não dá para comer e agora pessoal a gente vai levar tudo isso aqui para esfriar enquanto esfria a gente vai bater clara em neve então vamos bater quatro claras em neve uma pitadinha de sal pessoal a clara bem dura tá ó para gente ter certeza que ela tá no ponto olha só ela não pode cair tá bom galera então agora é só misturar o nosso estrogonofe nós vamos lá bom então vamos agora misturar o nosso creme aqui o nosso estrogonofe nós as claras tá é vou contando aos poucos vamos misturando com cuidado porque a gente quer dar uma aerada né então vai ficar bem mais com a textura bem mais de mousse assim fica bem gostoso vamos fazer a montagem tá olha só olha a textura olha que coisa linda vamos decorar com as nozes pessoal o que vocês acharam aí eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer no programa tá aqui é provar mas hoje eu vou e o pessoal muito bom é vou pedir licença então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa cozinhando com flávio fitcher vou lá mesmo a mim o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado e aí o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado e aí 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 o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado e aí o que vocês tenham gostado Obrigado.